Aqui é o João, porque é mais um vídeo pra vocês, corte de novo ó Corte de novo Valeu, vai deixando seu like, se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho de notificações Pra vocês assim não perderem o vídeo no canal que é o mais importante O vídeo vai ser um vídeo pequeno, né, porque eu tô sem internet Ficou com a internet esprescada aqui, mas vamos aqui pro vídeo que é o mais importante De mais uma vez, um amigo Gigliotti falando que ele vai vir pro Vasco A informação que eu tenho é que o cara está tentando vir pro Vasco E que ele ganharia em torno de 300 mil por mês e um com o Craco de 2 anos com o Vasco Ele está tentando sair do Toluca do México, vai fazer de tudo pra sair de lá pra vir pro Vasco Então Gigliotti, vamos ver aí gente, se vem sim ou não pro Vasco É um jogador que foi cogitado pelo Diário Carioca Que é um site que eu não gosto de pegar notícia, mas tem muita gente falando sobre isso Então eu estou trazendo aqui pra vocês, pra vocês ficarem ligados de todas as informações do Vasco Então Gigliotti cogitado no Vasco E vamos ver aí se vai ter alguma esperança dele vir pro Vasco, sim ou não, valeu? Agora aqui, cara, provável escalação para o jogo de amanhã contra o Rio Branco, né, às três e meia O jogo, só pra vocês saberem, provavelmente deve estar passando, né, estão falando que vai passar, né, na Fox Sport Com transmissão ao vivo, mas eu estava vendo na Fox Sport Eles falaram que não vai passar nada ao vivo, então isso daí me deixa preocupado Mas vamos ver aí, cara, só sei que o jogo vai começar às três e meia E se passar, cara, vai ser bom, se não passar vai ser ruim Mas vamos ver aí, eu acho que vai passar sim Porque da mulambada deve passar e eles têm o direito de passar o caminho do Vasco A provável escalação do Vasco deve ser Fernando Miguel no gol Iago Pikachu, que está indo muito bem ali na lateral Oswaldo Henriquez e Ricardo Graça Danilo Barcelos, que com todo respeito tem que melhorar muito ainda Dupla de volantes, que pegou de surpresa, né, o Marco Júnior Vai pro banco e o Angre também, então Raul e Richard de volante O Richard deve jogar provavelmente 45 minutos, né, no Vasco, no jogo de amanhã Mesma coisa que o Marquinhos também, que deve se titular amanhã Deve jogar 45 minutos, né, o Rossi pelos lados E o Marrone também, e de falso 9 O Valdívia, que vem se descacando bastante, né, pelo Vasco Nos cremos, é um dos jogadores que está se descacando mais ao Valdívia Então ele tem crédito agora com o Luxemburgo E vamos ver aí, cara, se ele vai conseguir, né, se ele vai conseguir Volcar seu Valdívia de verdade Se ele vai conseguir desenvolver aquele futebol bonito Que ele fazia no Internacional E vamos criar expectativa um pouco nele Vai jogar de falso 9 E vamos ver se ele vai marcar os gols, né, contra o Rio Branco Já marcou com aquela magreira 2 No jogo aqui, né, vamos ver se ele vai conseguir marcar algum gol aí Né, com a camisa do Vasco, né, oficial Valeu, que eu quero um jogo com a galera Esse daí pro vídeo Deixa o seu like, se inscreve e compartilha É isso mesmo, cara, o vídeo é só isso É com pouca novidade Porque eu tô com pouca, é, tô com pouca internet, valeu Mas amanhã eu volto com tudo pra vocês Então fiquem ligados de todos Né, amanhã vai ter o pós-jogo de Vasco e Rio Branco Valeu, que eu quero um jogo com a galera Pra cima deles Vasco, abraço